O jogo para cumprir tabela, mas como é, a partida muitas vezes segue, mas pra quem está do lado de fora, e o horizonte, jogo para atirar, nos 5 primeiros minutos, e se puder tirar, as chances iguais, cada goleiro tem que fazer defesa em seguida, André nesse salão, final, relaxando, mas já está, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Mano Versάνição do Galo, E aí a caraва ferrada, o alame do V Wow, Oyou, atrasar o que, Uma raiz subida no beijo, eh, Malara e a estada, Ainda não conseguiu, vai de novo. Um dia, um ano que não anda. Marrou.